Não tá fácil segurar a barra, tá difícil meu senhor Ando meio angustiado, meio triste sem a dor Se não ando no caminho certo, dá uma luz meu salvador Só não quero caminhar em cerro, sem saber por onde vou Por isso trago em meu peito, tuas verdades meu senhor Paz e luz pra andar certo, e saber por onde vou Por isso trago em meu peito, tuas verdades meu senhor Paz e luz pra andar certo, e saber por onde vou Tiaguinho, obrigado pela presença, com você meu irmão Tô com medo de pisar na bola, quando o assunto é felicidade Há quem pensa que chegou bem perto, quando vê era só miragem Coração que busca dividido, cega aos olhos da razão Sabe certo, mas anda errado, é prisioneiro da paixão Por isso trago em meu peito, tuas verdades meu senhor Paz e luz pra andar certo, e saber por onde vou Por isso trago em meu peito, por isso trago em meu peito, tuas verdades meu senhor Paz e luz pra andar certo, e saber por onde vou Paz e luz pra andar certo, e saber por onde vou Laiá, 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 paz e luz pra andar certo e saber por onde vou Por isso trago em meu peito, duas verdades, meu Senhor, paz e luz pra andar certo e saber por onde vou Lá, 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 lá Faz luz pra andar certo e saber por onde for Faz luz, faz luz Obrigado, pode aí, dá uma sorte Obrigado, Tiagrinho Faz luz, faz luz Faz luz Faz luz